Olá galera, tudo bem? Eu sou o Ender, seja todos bem-vindos a mais uma Gameplay no canal. Hoje eu vou jogar FIFA 2009 no Playstation 3. Já tem Gameplay no canal do FIFA 2008 e hoje chegou a vez do FIFA 2009 aparecer aqui no canal. O FIFA 2008 galera, eu só consegui colocar legendas e narração em espanhol e esse aqui 2009 já vem com legenda e narração em português de Portugal galera. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, deixe aqui like maroto para fortalecer o canal. Se não for inscrito, aproveite e já se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para vocês não perder nenhuma novidade aqui no canal. Agora vamos conferir a Gameplay de hoje. Vou escolher pontapé de saída, jogo de exibição e aqui está os times que vão se enfrentar. Barcelona contra Real Madrid. Vou estar jogando com o Barcelona, mas antes de começar o jogo, quero aqui passar para vocês sobre a novidade do canal. A novidade é o seguinte, se o canal bater uma meta de inscrito galera, vou estar trazendo uma Gameplay aqui no canal, no Playstation 4, isso mesmo. Então, falta pouco para que o canal Double Wear Games feche essa meta. Falta 8 inscritos galera, para nós fechar a meta e eu poder trazer essa Gameplay para o canal. Se você quer ajudar o canal a completar essa meta, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e se junte a nós, porque teremos várias Gameplay bem bacanas aqui no canal. Inclusive a de Playstation 4 em comemoração a quantidade de inscritos que o canal Double Wear Games vai estar completando galera. Então, não fique de fora, venha fazer parte desse canal que cada dia só cresce galera. Então, muito obrigado a todos vocês. Quero agradecer também ao pessoal que está se inscrevendo no canal, assistindo os vídeos e deixando seu like maroto para fortalecer o canal. Meu muito obrigado a todos vocês. Agora sim galera, vamos para o jogo aqui, Barcelona contra Real Madrid e vamos ver no que vai dar. Uniforme vou deixar este aqui mesmo, o do Real Madrid. O branco, vamos aqui na opção ver qual dificuldade que está o jogo. Lendário galera, esta aqui é a mais forte do FIFA, porque o próximo é Amador, vou deixar em lendário. Vamos ver no que vai dar este jogo galera. Jogar encontro, partiu o futebol galera. Chegamos aqui, vamos treinar um pouco. Ah galera, só quero relembrar vocês que o FIFA 2009 já pode mudar as configurações de controle. Por exemplo, podemos correr com R1, que o FIFA 2008 não tem como colocar e aqui nós podemos chutar com quadrado. Presta atenção, olha lá, chutou quadrado e já já vai começar o jogo galera. Vamos apertar start para ir para o jogo. Lá vai começar aqui galera, o primeiro jogo no FIFA 2009. Vamos ver o que vai dar este jogo. E o Barcelona já sai aqui com a bola no pé. E vamos ver o que vai dar galera, porque o jogo aqui está no lendário. É um pouco difícil, mas o Barcelona é bom. Mas o Real Madrid não fica para trás não galera. Real Madrid é perigoso. Para tomar a bola do Real Madrid é complicado e lateral para o Barcelona. Está nervoso o Real Madrid. Vamos ter calma, isso calma. Vamos lá. Toca a bola rápido. Não brinca não, porque aqui está na dificuldade do lendário. E aí já foi galera. Se deixar aqui o Real Madrid brincar aqui. Lançou a bola, lançou errado. Se deixar o Real Madrid à vontade, é goleada. O lendário está com a bola muito rápido. E driva bastante. Olha aí, eu falei o que? Falta. 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 Pensei que era para nós. Falta, tira a bola. Chuta a bola. Isso garoto, tira a bola. Tocou rápido. Vamos lá, vamos para cima. Lança. Vai. Está sozinho. Vai, correu. Não vai dar. Ah, que isso. O jogador do Barcelona não aguentou correr. Olha lá, pressão. Isso garoto. Lateral. Zero a zero. Tira a bola. Valeu garoto. Estou com a bola rápido. Vai. Lançou. Vai. Isso garoto. Impedido. Vamos ver o replay. Está impedido e muito. Vamos lá. O jogo está bom. Zero a zero. Vamos ver quem vai inaugurar o placar primeiro. Barcelona ou Real Madrid? O jogo está cerrado. Calma aí, gente. Não deixa cruzar. Ué. Quase. Conseguiu cruzar. Isso garoto. Estou com a bola. Vamos ter calma. Isso. Estou com a bola. Opa. Foi falta o juízo. Tomei a bola. Vamos lá. Vamos para cima. Vai. Passou. Lançou. Isso garoto. Vai conseguir. Vai. Não. Não deu. Chega junto. Chega junto. Acompanha. Isso garoto. Vai. Vai rápido. Acompanhe o jogador. Não deixa cruzar. Ah. Valeu. Na mão do meu goleiro. Já estou me atrapalhando aqui. O jogo está cerrado, galera. Está tenso. Esse clássico aqui entre Barcelona e Real Madrid. E lá vai. Tira a bola. Cuidado, meu filho. O que é isso? Mas faz o gol contra. Quer me matar do coração? Você fala. Mas não chuta contra o próximo gol, não. Toca a bola rápido. Passa. Isso garoto. Próximo. Aproxima. Isso garoto. Cadê o jogador? Aparece alguém. Isso. Lança. Vai. Vai, meu filho. Chega na bola. Não deu. O jogo está bom, galera. Domina uma bola, Real Madrid. Vai, acompanha. Vai, chega junto. Isso, garoto. Tira a bola. Pega. Uhul. Valeu, goleiro. O goleiro não está atento. Nossa, goleiro. O que é isso? Vamos tomar o primeiro gol. Vixe. Que defesa. Tira. Tira. Tomamos o primeiro gol. Gol do Real Madrid. Vacilou, meu goleiro. Vamos ver o replay. Defendeu. Cadê a conclusão do gol? Cadê esse gol que nos sai? Olha aí, olha. Cabeçada certeira. Vamos pular aqui. Não quer ver o replay mais, não. Olha nervoso aí o goleiro. O juiz está... Olha o cartão. O cartão amarelo. Fez o gol, mas tomou o cartão amarelo. Gente, que vacilo, meu goleiro. Mas vamos para cima. Barcelona quer pegar o empate. Isso. Toca a bola rápido. Não pode brincar. Não demora. Vai, nossa. Vai. Toca. Vai estar impedido. Quer ver? Impedido. Está não? Não está impedido não. E foi gol. Barcelona empata o placar, galera. Vamos ver o replay desse gol. Eu pensei que estava impedido. Chutou. Está lá dentro. Um a um aqui no Barcelona e Real Madrid. Caraca, eu pensei que estava impedido, meu jogador. Vai. Chega junto. Não deixa passar. Isso, garoto. Toma a bola. Tocou errado. Vamos lá. Acompanha. Cabeceia. Tira a bola. Isso, garoto. Toca a bola rápido. Isso, passa. Isso, garoto. Nossa. Vacilou, meu jogador. Chega junto. Vai, gente. Chega junto. Vai lá, garoto. Acompanha. Pressão aí. Não deixa o Real Madrid tranquilo, gente. Se você deixar o Real Madrid tranquilo, já era. Eles fazem o segundo gol. Nossa. Lateral. Que carrinho perigoso. Tira a bola. Tira a bola. Vamos tirar essa bola. Toca rápido. Toca rápido. Isso, garoto. Passa, vai. Passa. Isso, garoto. Vai. Não deu. Foi. Tomou a bola. Isso. Chega junto. Vai. Isso, garoto. Parou. Pensou. Pensou errado. Isso, deu certo ainda. Pensei tipo, indo a bola. Vai, toca a bola rápido. Nossa. Não pode brincar. Calma. Isso. Toca a bola. Tocou a bola. Isso, garoto. Passa, vai. Passa. Isso, garoto. Chuta. Não deu para chutar, galera. E acaba o primeiro tempo. 1x1. Vamos para o intervalo. E já, já voltamos com o segundo tempo desse jogo emocionante. Voltamos aqui com o segundo tempo. Barcelona contra Real Madrid. 1x1, galera. Vê o que está bom? Vamos tirar essa bola. Chutou. E a defesa do goleiro. Toca a bola. Rápido. Mudei a câmera, galera. Ficou melhor um pouco agora. Vai. O que foi? O que foi? Impedido. Machucou o jogador. Léo Messi. Ei, Messi. Está machucado. 1x1. Isso, garoto. Toca a bola, vai. Lança a bola. Vai dar? Passou. Isso, garoto. Vai para o gol. Vai. Opa, seu juiz. Foi pênalti aí. Nossa, seu juiz. Foi pênalti? Nem sei se foi dentro da área, galera. Estou com o impenal. Cuidado. Impedido. Ei, Messi. O que foi? Substituir? Vou ter que fazer a substituição, hein, galera? Tirar o Messi. Messi se machucou. Vamos mudar aqui. Cadê o jogador? Ponte de reserva. Pronto. Bojan entrou no lugar do Messi. Messi machucou. Não deixe. Esse cara aí empurrou, não. Toma a bola. Vai. Chega junto. Cuidado, Real Madrid. Cabeça. Isso, garoto. Toca a bola. Isso. O que é isso, rapaz? Que pressão é essa do Real Madrid? Vai. Tocou a bola. Não, não. Volta, volta. Isso, garoto. Isso, garoto. Chega a bola. Chega na bola, galera. Epa. Vai, toca a bola rápido. Caramba. Tocou a bola pra trás. Isso. Vamos ter calma. Não podemos vacilar. Porque se vacilar, Real Madrid faz o segundo gol. E aí fica difícil pra nós. Isso, garoto. Lançou a bola. Vai. Passou? Passou nada. Vai. Chega junto. Se aproxima. Toma essa bola. Gente, no lendário. Fica complicado demais tomar a bola do jogador. Vai. Não deixa cruzar. Pelo amor de Deus. Já tinha essa bola? Quase. Quase o Real Madrid fazia o segundo gol. Sozinho. Nossa. O que foi? O que foi? E Tony, mais um cartão amarelo. Isso. Vamos lá. Muita paciência. Tocando a bola. Nossa. Perdeu a bola. Opa. Tocou errado. O lateral. Chega junto. Isso, garoto. Vai. Toca a bola. Vai. Nossa. Que isso. Que domínio bonito é esse? Derruba o jogador. Pra fora. Tira a bola. Não conseguiu tirar. Mas o goleiro pegou. Valeu, goleiro. Cuidado. Não vacila aí. Nossa. Que isso. Tocou o jogador do Barcelona e foi pro lateral. Vamos pra cima. Vai, garoto. Você vai. Isso. Toca a bola rápido. Olha. Não brinca. Não. Não toca errado. Chega junto. Vai. Chega junto. Não deixa o cara ir sozinho. Vai chutar. Ó o gol. Pra fora. Mais um cartão. Nem deixei o replay lá não, galera. Porque... Haja cartão. Vamos lá. Toca a bola. Toca a bola rápido. Isso. Nossa. Forte demais. Toma a bola. Vai. Opa. Aí não. Aí não vai dar pra pegar. É nossa. Toca rápido. Isso. Cadê? Aproxima. Não brinca com a bola. Toca logo. Vai. Chega junto. Tira, tira. Valeu, goleiro. Chuta forte. Isso. Toca a bola. Aí você... Acaba vacilando. Ele dá uma bola pro jogador da Madrid. Isso, garoto. Cadê? Aproxima. Opa. Que isso, juiz? Falta. Mais um cartão amarelo. Ei, Real Madrid. Tá todo mundo amarelo. Mas foi falta. Olha só. Nossa. Quase quebrou a perna do meu jogador. Cartão amarelo bem aplicado. Era pra vermelho. Essa falta aí foi muito perigosa. Vamos lá, Barcelona. Precisa fazer um gol. Lançou a bola. Vai. Cruza. Vai cabeceir agora. Ninguém. Não deu pro meu jogador. Chega junto. Isso, garoto. Vai lá. Lateral. Bala do Barcelona. Tocou a bola. Não, meu filho. Ei, não. Você tocou errado. E agora? E agora, galera? Socorro. Vai. Chega junto. Não deixa chutar. Não deixa, pelo amor de Deus. Vai. Isso. Prensão. Vai. Cadê a pressão? Vai. Chega junto. Vai deixar chutar, é? Toma essa bola, garoto. Opa. Nossa. Era lateral. Não foi lateral pra nós, não? Nossa. Que isso, galera? O jogo tá tenso. Toma a bola. Não toca. Nossa. Domina a bola, meu filho. Isso. Vai. Toca a bola. Cadê? Passa. Passa, meu jovem. Passa o lançamento. Oh, não deu. Nossa, é nossa. Isso, calma. Tocou a bola. O que foi? Acabou o segundo tempo. Acabou rápido. Nem vi, galera. Foi muito acerrado o jogo. Então, vamos aqui. Gol de ouro. Quem fazer o gol aqui, galera, leva o jogo. Vamos lá. Tá. Um a um. Coloquei gol de ouro. Vamos lá. Vai. Toca a bola. Não demora tocar essa bola, garoto. Aí, não. Vai. Toma a bola. Nossa, que defesa. Toca rápido. Nossa, domina a bola, gente. Vai. Chega junto. Vai. Aproxima. Dá pressão. Mais um. Isso, garoto. Vai lá. Acompanha. 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 Isso, garoto. Toma a bola. Olha que vacilo. Quase nós tomávamos um gol, meu pessoal. O que é isso? Toca a bola, meu filho. Tira essa bola. Toca rápido. Vai. Isso. Vamos pra cima. Aproxima. Isso. Nossa, que toque feio foi esse? Domina. Toca a bola. Voltou. Isso. Calma. Vamos ter calma. Que é gol de ouro. Quem fazer, ganha o jogo. Cadê? Aproxima aqui. Nossa, que toque, hein? Vai. Calma. Volta a bola. Opa, lateral. Cruza. Cruza a bola, meu filho. Vamos cruzar lá na área. Precisamos fazer um gol. Cruzou. Chega junto. Ninguém chutou. Isso, garoto. Toca a bola. Isso. Calma. Cadê o jogador? Chuta, garoto. Vai. Pra fora. Quase era o gol de ouro. Vamos lá. O jogo tá bom. Isso. A bola é nossa. Lançou. Isso, garoto. Cadê o jogador? Apareça. Aí você, ó. Vai. Não. Mas deu certo ainda. Toca a bola, vai. Opa, deu certo. Cadê? Vai, meu filho. Passa. Nossa, foi falta, seu juiz. Acabou o primeiro. Vamos para o segundo tempo. É tudo ou nada. Vai lá. Chega, juiz. Toma a bola. Calma, calma. Vamos ter calma. Tocou a bola. Isso, garoto. Cadê o jogador? Aparece. 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 Que isso? Que lambança isso aí? Isso, garoto. Você vai. Isso. Vai lateral. Lançou. Perfeito. Voltou. Cadê o jogador? aqui, ó. Isso, garoto. Chuta. Para fora. Não quer nem ver replay, não. Ele é o gol. Não fez. Cadê o jogador? Aparece. Chega junto. Isso, garoto. Isso, que lambança aí. Quem está com a bola? Vai lá. Você vai. Você vai. Lateral. Vai. Rápido. Vamos lá. Toca a bola. Tocou. Cadê o próximo? Isso. Vamos lá. Vamos para cima. Tocou a bola. Isso, garoto. Toca. Isso. Chuta lá. Nossa, que isso. Isso, garoto. Tocou a bola. Vai. Toca ali, meu filho. No meio. Olha ali o cara passando. É lá. O lateral. Nossa, deu certo ainda. Toca para trás. Vai. Para fora. Tirou a bola. Lá na área. Todo mundo. Domina a bola. Domina. Isso. Nossa, que domínio feio. Toca rápido. Está acabando o jogo. Está acabando. Cadê quem rapaz? Isso aqui, ó. Isso, garoto. Para fora. Vamos rápido. Está acabando. Está acabando o jogo. E está um a um. Será que vai para os pênaltis? Acabou o jogo. É penalidade. Agora chegou a hora dos pênaltis, galera. Barcelona com o primeiro. Está lá dentro. Vamos lá, goleirão. Vai. Pula. Defesaça do goleiro. Bora aí, galera. Barcelona está na frente. Olha lá, meu filho. Faz mais um gol. Chutou. Está lá dentro. 2x0. E o goleiro. Vai lá, goleiro. Sou mais você. Vai, goleiro. Nossa, goleiro. Você nem foi na bola. Real Madrid faz o gol. E agora o Barcelona vai cobrar o terceiro pênalti. Vai, Barcelona. Chuta. Vai. Está lá dentro. O goleiro nem pulou. Está tenso, galera, aqui no pênalti. Barcelona e Real Madrid. Você, goleirão. Defesaça no meio do gol. Aí não dá, né, pai? Aí o goleiro pega. Galera, o jogo está tenso. Foi para os pênaltis aqui, galera. E o Barcelona vai bater o quarto pênalti. Vai, Barcelona. Vai, mais um. Defendeu o goleiro do Real Madrid. Vamos lá, goleiro. Defenda essa bola. O jogo está bom. Eu dei, goleiro. Vai lá, goleiro. Mais você. Vai. Vai, goleiro. Não pulou na bola. Bojan vai bater o quarto. Não, quinto pênalti. Já estou confuso, galera. Vai lá, Bojan. Faz esse gol. Precisão do gol. E está lá dentro. E o Barcelona ganha nos pênaltis do Real Madrid, galera. O jogo foi muito bom. Mas o Barcelona levou nos pênaltis. Galera, que jogo foi esse? Bom, galera, ganhamos nos pênaltis do Real Madrid. O jogo não foi fácil. Foi pedreira. Você sabe que Real Madrid e Barcelona só fazem jogão. E aqui no videogame foi do mesmo jeito, galera. Foi super jogo. Mas vou ficando por aqui com essa gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like maroto. E muito obrigado a todos que assistiram. E até o próximo vídeo. 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 Tchau.